Então a gente já conseguiu descrever a dinâmica eletromagnética e falta agora coplar o mundo eletromagnético com o mundo mecânico. Isso vai ser feito através da expressão do torque eletromagnético. Essa, inclusive, é a mesma estratégia que a gente usou na modelagem da máquina de indução. A gente desenvolveu a expressão, ou as expressões, para a dinâmica eletromagnética e depois desenvolvemos a expressão do torque para ligar, conectar a elétrica e a mecânica e fechar a mecatrônica da máquina inteira. Bom, então seguindo nessa proposta, até ontem, eu vou replicar o que a gente fez até ontem, ou seja, as equações do modelo que nós levantamos até o dia de ontem, e formular com vocês uma estratégia para a gente levantar a expressão do torque eletromagnético que essa máquina desenvolve. Então lembrando aqui, essa máquina é construída com um circuito de campo. que é o circuito que fica no estator. Vou recuperar o desenho aqui da máquina, para a gente não se perder nas equações, né? Ou seja, a gente consiga saber a que sistema físico cada equação se refere. Então esse primeiro circuito aqui de estator, ele tem um nome no contexto da máquina de corrente contínua que é chamado de circuito de campo. Então ele é um circuito que não rotaciona, que é alimentado por tensão contínua controlada, uma fonte externa é tipicamente um retificador controlado, vai impor a tensão do circuito de campo, esse FD aqui se refere a field, na literatura toda escreve dessa forma, vai circular aqui uma corrente de campo, nós sabemos que os condutores de cobre envolvidos aqui na síntese dos eletroímãs, das bobinas dos eletroímãs, eles têm uma dada resistência, e a gente vai criar linhas de campo magnético quando esse circuito for alimentado. Você vai ter linhas de campo aqui, um fluxo no circuito de campo. Nós desenvolvemos o modelo desse circuito, ele é um circuito simples, quer dizer, a tensão da fonte, ela vai ser consumida, a parte dela vai ser consumida com uma queda de tensão na resistência aqui dos condutores de cobre, e a outra parte dessa tensão vai ser consumida quando nós tivermos variação do fluxo do circuito de campo, ou quando houver variação da corrente do circuito de campo. Então, essa é a expressão. Esse circuito não recebe fluxo de nenhum outro circuito, ele não tem acoplamento mútuo com nenhum outro circuito, e ele não rotaciona também. Então, não tem nenhum outro efeito eletromagnético mecânico, ou mecatrônico, sintetizando, que a gente precisa incorporar no modelo do circuito de campo. Bom, vai ter também o circuito de armadura, que é o circuito rotativo, ou seja, o circuito está associado ao rotor, esse circuito vai ter o seu fluxo magnético, o seu ímã, como qualquer máquina, você precisa de dois ímãs para poder estabelecer torque aqui no eixo. E nós, ontem, descrevemos o modelo que caracteriza o comportamento do circuito de armadura, considerando todos os elementos que o compõem. E nesse modelo, desse exercício de modelagem, nós chegamos à seguinte expressão. A tensão que você impõe o circuito de armadura por uma fonte externa, ela vai ser consumida com uma queda de tensão na resistência dos condutores de cobre, mais uma parcela dessa tensão vai ser consumida quando houver variação do fluxo do circuito de armadura, e a outra parte dessa queda de tensão se deve à força contra a eletromotriz, ou a tensão que vai ser induzida nas espiras aqui do circuito de armadura, que se movem em uma região que é perturbada por fluxo magnético, o fluxo do circuito de campo. Então, quando houver o movimento dessa espira, a gente vai observar variação de fluxo magnético no interior dela, por primeira lei de Maxwell, vai existir tensão. Tanto nessa espira que eu desenhei, quanto em todas as outras que são que estão presentes no circuito de armadura. E aí, ontem, nós caracterizamos o efeito global de todas essas espiras, qual seria a tensão total induzida em todas elas. E colocamos essa informação nessa variável aqui, que é a força contra a eletromotriz. Inclusive, nós modelamos essa força contra a eletromotriz. Vimos que ela é dada por uma constante de fluxo que depende da construção da máquina, de parâmetros construtivos da máquina vezes o fluxo que você cria no circuito de campo vezes a velocidade mecânica do circuito do rotor. Então, esse é o estágio que nós atingimos até o presente momento da nossa modelagem. hoje, eu queria avançar com vocês e chegar na expressão do torque eletromagnético que essa máquina desenvolve no eixo. Essa informação que vai nascer com a equação do torque é fundamental para a gente construir o regulador de torque eletromagnético. Se nós recuperarmos das duas aulas passadas, a motivação de fazer aqui, de desenvolver o modelo da máquina de corrente contínua é conseguir usar esse modelo para poder construir o regulador de torque eletromagnético. Então, com a expressão do torque disponível, a gente vai saber como alimentar a máquina nos seus terminais elétricos para conseguir um dado nível de torque no eixo mecânico. Essa informação então vai ser incorporada no nosso controlador ou no nosso regulador de torque eletromagnético. Ok? Bom, se nós olharmos aqui, pessoal, nós temos um sistema que manipula potências ou pelo qual fluem potências nos mais diversos formatos. Tem potência no formato elétrico admitida ou fluindo nos terminais elétricos da máquina. Tem potência no formato magnético que vai ser necessária para variar a amplitude dos ímãs da máquina, o fluxo de campo ou de armadura. Tem potência térmica, você vai ter desenvolvimento de potência térmica, a máquina vai aquecer e vai dissipar a potência térmica para o ambiente. é um outro formato de potência e tem a potência mecânica que ela vai entregar no eixo mecânico do seu rotor. Então, nesse cenário onde você tem potências em diversos formatos, vale a pena você relacionar essas potências pela primeira lei da termodinâmica. e aí a gente ganha um aliado para o desenvolvimento da expressão do torque eletromagnético porque se nós conseguíssemos calcular com as expressões que nós já temos a potência mecânica que a máquina entrega ao eixo, a gente sabe que essa potência mecânica é o produto do torque pela velocidade angular. então se a gente conseguisse uma expressão para potência bastaria dividi-la pela velocidade para chegar na expressão do torque. E chegar na potência mecânica é algo viável porque nós temos a ajuda da primeira lei da termodinâmica. então a gente consegue no presente momento caracterizar o que é potência elétrica o que é potência térmica e o que é potência magnética. Do balanço entre essas potências nós conseguiríamos extrair qual é a potência mecânica. Como que isso seria feito? Então pela eu comentei isso aqui só para a gente ter uma estratégia de modelagem ter um ponto inicial e saber mais ou menos onde a gente vai pedir ajuda para conseguir o objetivo final que é a expressão do torque. Então a gente vê o seguinte ó Então pela primeira lei da termodinâmica a gente tem aqui o seguinte ó usando a máquina como a nossa massa de controle a primeira lei da termodinâmica te diz o seguinte se você tiver um sistema qualquer sistema que faça a conversão de energia e você colocar potência na entrada desse sistema independente do formato dessa potência parte dela vai ficar armazenada no interior do equipamento ou do sistema tem uma taxa de variação da energia interna do sistema no tempo e parte dela vai ser convertido em outros formatos na sua saída o formato da potência de saída pode ser totalmente diferente do formato da potência de entrada da potência interna do equipamento que pode ser totalmente diferente do formato da potência de entrada e independente do fato de que essas potências tenham formatos distintos uma pode ser térmica a outra pode ser química a outra pode ser mecânica a outra pode ser elétrica a outra pode ser magnética então independente do formato delas existe um balanço entre elas que é esse aqui a potência de entrada vai ser igual a potência interna que fica no interior do sistema mais a potência que o sistema disponibiliza na sua saída independente do formato no nosso caso pessoal o que vai acontecer particularizando a primeira lei da termodinâmica para a máquina elétrica nós vamos ter o seguinte a potência de entrada vai ser a potência que a máquina absorve nos terminais elétricos vamos colocar com esse fluxo de potência digamos que a gente arbitre aqui fazer um balanço dessas potências em modo motor em modo gerador vale o balanço do mesmo jeito só mudaria o que é potência de entrada e saída ou o sinal matemático delas então a potência de entrada seria a potência extraída dos terminais elétricos a potência interna quantidade de potência que fica no interior da máquina vai ser dada pela potência magnética quando a gente variar a energia dos campos magnéticos da armadura e campo mais uma primeira parcela de potência térmica o corpo da máquina aquece você toca na carcaça da máquina você vai perceber que ele se aquece com a operação quer dizer que ali foi aquele sistema está recebendo potência térmica ou recebeu no passado e com potência de saída você tem a potência térmica que é dissipada para o ambiente nem toda a potência térmica fica destinada a aquecer a carcaça da máquina parte dela é dissipada para o ambiente mesmo e a outra parte dessa potência de saída vai ser a potência mecânica que é o sinal que nós gostaríamos de encontrar para que a partir dele nós chegássemos no sinal do torque eletromagnético ok então a gente poderia particularizando a primeira lei da termodinâmica a nossa máquina de corrente contínua nós poderíamos dizer o seguinte que a potência elétrica seria igual a potência magnética mais a potência térmica absorvida no interior da máquina mais a potência térmica dissipada para o ambiente mais a potência que a máquina entrega no eixo mecânico então os balanços das potências teriam o formato dessa última expressão que nós escrevemos então para chegar na potência mecânica a gente pode revisitar a estratégia que nós usamos para a máquina de indução que foi a seguinte a gente poderia levantar uma expressão para a potência elétrica que é mais fácil e dentro dela reconhecer vai ter uma soma de termos dentro da expressão da potência elétrica e dentro desses termos que se somam a gente poderia reconhecer qual parcela é a potência magnética quais parcelas caracterizam potência térmica e o que sobrar só pode ser a potência mecânica é a única forma né da sua do seu modelo respeitar a primeira lei da termodinâmica que até hoje inclusive não conseguiu ser derrubada ninguém conseguiu montar um experimento ou um sistema que provasse que ela não funciona então vale a pena usá-la tá já foi testado e retestado muitas vezes ok bom então para chegar numa expressão da potência elétrica né uma potência admitida nos terminais elétricos nós vamos usar as equações do modelo eletromagnético da máquina que a gente desenvolveu até a aula de ontem então uma primeira equação tá aqui ó só dar um espaço entre os termos aqui que a gente vai esse espacinho vai nos ajudar aqui na no desenvolvimento da expressão essa foi a expressão que a gente desenvolveu ontem ok é bom tem expressão também do circuito de campo só que o circuito de campo pessoal ele absorve potência do seu alimentador elétrico se a gente multiplicar aqui a tensão de campo pela corrente do circuito de campo né e multiplicarmos do outro lado da igualdade as duas parcelas aqui ó pela corrente de campo nós observaremos o seguinte ó essa parcela aqui tem o formato expresso na lei de joule né que nos diz qual é a potência elétrica que é convertida em potência térmica quando uma dada resistência é percorrida por corrente elétrica ri ao quadrado tá então com certeza isso aqui é a potência térmica né desenvolvido aqui no circuito de campo essa parcela aqui ó é LDI DT vezes I ela tem a estrutura né que envolve a tensão induzida na indutância do circuito de campo vezes a corrente do próprio circuito né esse termo aqui ó que tá em cochetes é a tensão induzida na indutância do circuito de campo LDI DT tá então o indutor né ele converte energia elétrica em magnética ou vice-versa então seguramente essa parcela é uma parcela de potência magnética associada aqui ao circuito de campo tá no circuito de armadura né vamos multiplicar aqui já que nós queremos né a potência elétrica a nossa estratégia de modelagem parte da caracterização da potência elétrica absorvida pela máquina a gente vai também calcular a potência elétrica absorvida pelo circuito de armadura como que a gente calcula isso multiplicando a tensão do alimentador vezes a corrente que ele disponibiliza pra carga só que se você multiplicar pela corrente de um lado da igualdade você vai ter que multiplicar o outro também multipliquei pela corrente de armadura dos dois lados da igualdade aqui né então o que a gente observa nessa nesses termos de potência que nasceram aqui né então aqui ó primeiro primeiro termo tensão da fonte que alimenta a armadura vezes corrente que essa fonte disponibiliza é a potência elétrica né disponibilizada pelo alimentador da armadura igual teve aqui embaixo aqui embaixo até esqueci de escrever vocês me desculpem eu vou colocar aqui ó essa potência elétrica absorvida pelo circuito de campo tá então aqui em cima voltando vai ser a potência elétrica né absorvida pelo circuito de armadura e essa potência elétrica vai ser distribuída aqui em alguns elementos primeiro deles aqui caracteriza a parcela de potência elétrica que é convertida em potência térmica o efeito joule né ri ao quadrado então aqui a gente tem uma parcela de potência térmica né desenvolvida aqui no circuito de armadura aqui ó você tem a indutância vezes a derivada da corrente isso dá a tensão desenvolvida no indutor equivalente do circuito de armadura quando a gente multiplica a tensão em uma indutância ou desculpa VLA tensão na indutância do circuito de armadura quando você multiplica essa tensão pela corrente que passa naquele indutor né você se refere a potência absorvida pelo indutor só que o indutor converte potência elétrica em magnética né ele cria o indutor é um elemento que caracteriza ou que que cria campo magnético né a partir de corrente elétrica e que injeta potência magnética nesse campo através da potência absorvida nos seus terminais elétricos tá então seguramente essa parcela aqui ó essa potência aqui caracteriza potência absorvida no campo magnético do circuito de armadura tá essa parcela aqui a gente não sabe a força contra a eletromotriz que é uma tensão induzida nas espiras que rotacionam é numa região do espaço que tem campo magnético então são espiras que é observam uma variação de fluxo magnético no seu interior e logo elas têm uma tensão induzida tá e essa tensão tá multiplicado pela corrente então é uma potência mas que a gente não sabe ainda né não tem do nosso histórico né de componentes elétricos e magnéticos qual seria a caracterização o formato dessa potência tá bom só que a gente tem como achar o formato dela se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui pra máquina né se a gente aplicar a nossa estratégia de uso da primeira lei da termodinâmica para a máquina em questão ok então a gente observa o seguinte revisitando a nossa estratégia primeira coisa era caracterizar a potência elétrica total que a máquina absorve dos seus alimentadores elétricos então tá aqui ó é essa parcela mais essa você somar as duas aqui ó você tem a potência elétrica total que o sistema absorve tá bom é vou mudar as cores aqui por formato de potência vou pegar a verde agora bom essa parte dessa potência elétrica a gente já sabe por análise da máquina que vai virar potência térmica tá parte dessa potência térmica fica no interior da máquina na massa da máquina parte vai para o ambiente tá a gente não sabe exatamente que parte que fica no interior que parte que vai para o ambiente né inclusive as duas parcelas podem ser geradas pela mesma fonte ou pelas mesmas fontes né e a gente observa aqui nas parcelas de potência que nós desenvolvemos na modelagem ó que existem duas parcelas de potência térmica essa primeira e essa outra aqui ó então nós já conseguimos caracterizar dentro da potência elétrica quem que é a potência térmica é a soma dessas duas aqui ó que estão em verde essa e essa então aqui já temos caracterizada a potência térmica total tá pra nós aqui não é relevante saber que parcela que fica no interior da máquina e que parcela que vai para o ambiente né a ideia nossa aqui é chegar na potência mecânica independente de sabermos qual a fração da potência térmica fica na máquina e qual vai para o ambiente é fato que a soma das duas tem que ser igual as potências térmicas que o nosso modelo caracteriza aqui que é a soma dessas duas parcelas tá bom a potência magnética também foi caracterizada a potência magnética total que é injetada na máquina tá caracterizada por essa parcela né que a potência absorvida no campo magnético da armadura mais essa outra parcela aqui que é a potência absorvida no campo magnético do circuito de campo então a soma das duas tem que dar a potência magnética total total que foi é desenvolvida né no equipamento tá aqui ó tá e qual que era a nossa estratégia ó a nossa estratégia era conseguir caracterizar uma expressão para a potência elétrica total dessa expressão da potência elétrica a gente separaria né o que é potência térmica e o que é potência magnética o que sobrasse tinha que ser potência mecânica essa é a única forma na qual o nosso modelo respeita simultaneamente a primeira lei da termodinâmica e as leis de Maxwell que foram usadas para chegar nessas duas equações aqui ó do modelo tá e nós vemos que para então respeitar essas duas leis ou esses conjuntos de leis físicas que estruturaram o nosso modelo a única parcela que sobrou das equações da máquina que foram desenvolvidas com base na lei de Maxwell a única parcela que sobrou foi essa aqui ó tá então essa aqui só pode ser a potência mecânica tá pela primeira lei da termodinâmica tá se da potência elétrica você tirar a potência magnética e a térmica o que sobrar tem que ser potência mecânica e aí você chega aqui embaixo nas equações nas duas equações que nasceram das leis de Maxwell caracteriza as potências elétricas e subtrai dela as potências térmicas e magnéticas a única coisa que sobra é essa expressão aqui então só ela que pode ser a potência mecânica a única forma de eu respeitar simultaneamente as leis de Maxwell usadas para desenvolver as expressões eletromagnéticas e a primeira lei da termodinâmica que diz que se da potência elétrica a gente tirar todas as outras potências a que sobra tem que ser a mecânica é o último formato de potência que flui pela máquina ok então a gente usou a mesma estratégia com a máquina de indução e aí eu estou na verdade aqui estou só recuperando mas sem saltar etapas não é uma modelagem muito trivial só estou recuperando aqui só para a gente aproveitando os conhecimentos e fazendo com que a gente reforce a nossa capacidade de modelagem buscando outras vivências onde essa mesma estratégia já tinha sido usada então escrevendo isso aqui pessoal a potência que a máquina entrega ao eixo mecânico seria igual a essa expressão que é a força contra eletromotriz vezes a corrente de armadura tá bom nós sabemos que um agente atuando em um dado eixo mecânico que ele desenvolve uma potência que é dada pelo seu torque sua intenção de rotação imposta àquele eixo no caso da máquina o torque que ela desenvolve é o torque eletromagnético multiplicada pela velocidade do próprio eixo mecânico tá então a potência mecânica tem essa estrutura bom a força contra eletromotriz nós levantamos a expressão dela ontem fizemos o modelo dela repetimos aqui no início da aula e ela tem essa estrutura aqui na equação anterior ela está multiplicada pela corrente de armadura então aqui dividindo a velocidade mecânica de um lado para o outro da equação a gente produz a equação mecatrônica da máquina de corrente contínua chegamos na expressão do torque em função das variáveis elétricas e mecânicas aqui a gente une os mundos elétrico magnético e mecânico ok é bom com essa expressão disponível a gente completa a modelagem da máquina de corrente contínua a dinâmica do eixo mecânico já totalmente no mundo mecânico ela é dada pela segunda lei de Newton a somatória dos torques é igual ao torque de aceleração isso então nos permite aqui fazer uma síntese do modelo colocar o modelo todas as equações que nós desenvolvemos juntas colocar mcc máquina de corrente contínua então um circuito de armadura ele é descrito dessa maneira a força contra a eletromotriz ela é proporcional à velocidade mecânica enquanto maior essa velocidade maior a tensão é induzida ali na como força contra a eletromotriz tá inclusive alguns sistemas usam máquinas de corrente contínua pequenininhas para medir a velocidade máquina de corrente contínua como sensor de velocidade a pessoa consegue ter um sinal de tensão proporcional à velocidade desde que o fluxo aqui seja mantido constante então é possível montar até sensor com essa a partir do conhecimento desse modelo o torque elétron o torque elétron desculpa a tensão do circuito de campo tem essa estrutura e o torque eletromagnético tem uma expressão muito parecida aqui com a expressão da força contra a eletromotriz só que a força contra a eletromotriz é proporcional à velocidade e o torque eletromagnético é proporcional à corrente de armadura então aqui aparecem elementos interessantes demais ao propósito inicial que nós tínhamos de se fazer o modelo então a gente queria aprender do modelo como controlar o torque na máquina de corrente contínua conseguimos está aqui a gente pode controlar esse torque ou controlando o fluxo o eletroíma criado no circuito de campo ou controlando a corrente de armadura ou os dois juntos a gente pode controlar vai dar os pilares para a gente fazer o regulador de torque agora a gente já sabe como atuar sobre a máquina nos seus terminais elétricos que é onde a gente tem mais liberdade de atuação através dos conversores eletrônicos de potência para conseguir que a máquina tenha um dado torque no seu eixo isso aqui é fantástico a porta que se abre aqui é fantástica você sabe exatamente como alimentar o equipamento para conseguir dele o torque que você precisa inclusive esse é um dos motivos pelos quais eu sou tão entusiasta de modelos de equipamentos sempre que possível não sou dono da verdade eu só estou dando uma assim falando de uma preferência que eu tenho profissional então sempre que possível eu gosto de de desenvolver o modelo do equipamento do sistema em questão porque as equações contam para você o que você tem que fazer com o equipamento para extrair dele o comportamento que você quer bom e por último a última equação do modelo aqui ela versa sobre a dinâmica do eixo mecânico então é a segunda lei de Newton somatória de torques vai ser o torque de aceleração ou o torque eletromagnético enxergando a máquina como uma fonte de torque então ela vai alimentar o eixo mecânico com o torque eletromagnético parte desse torque eletromagnético é absorvido pela carga parte vai ser absorvida pelo conjunto rotativo então aqui a gente sintetiza o modelo da máquina de corrente contínua ok bom para se chegar no regulador de torque convém convém que a gente analise as equações do modelo e aprenda um pouco mais sobre a forma com a qual a máquina opera tá então isso vai enriquecer a qualidade da solução mecatrônica que nós vamos desenvolver certo bom então para isso eu queria deixar são poucas equações se a gente até comparar com a máquina de indução a gente chegou a um modelo aqui com cinco equações somente dois circuitos bem mais simples do que o da máquina de indução gastamos aqui duas aulas e meio para fazer esse modelo tá então na máquina de indução a gente gastou considerando os vetores espaciais nós aprendemos nós gastamos seguramente aí um mês e meio a dois meses então eu queria deixar esse modelo apesar de simples ainda mais agradável mais fácil de ser de ser utilizado então para isso eu queria desenhar essas equações em um circuitinho ok um desenho muito mais visualmente muito mais mais agradável ao cérebro do que equações bom vamos fazer aqui o circuito equivalente da máquina de corrente contínua e agora nós vamos usar o modelo para análise e aí além do desenho ser mais agradável nós trazemos conosco muitas horas de aprendizado de técnicas de análise de circuitos elétricos então se a gente consegue representar essa máquina por um circuito que seja equivalente a ela nós poderemos usar todo o nosso background todo o nosso passado de estudos de circuitos para nos ajudar a entender o equipamento novo isso é muito bem vindo você já consegue fazer análise sofisticada chegar lá na frente muito mais rápido se você puder usar de conhecimento já consolidado ok bom então aqui essa primeira equação ela pode ser desenhada com um circuito elétrico assim então vai ter uma fonte externa que vai alimentar com tensão contínua a máquina nos terminais de armadura da máquina então são dois terminais mesmo vai conectar a fonte nos dois terminais da máquina tá a máquina então vai ser percorrida por uma corrente de armadura e aí a parte da tensão da fonte vai ser consumida aqui na resistência de armadura a outra parte na indutância indutância de armadura e a outra parte na força contra a eletromotriz que está aqui ó como os livros até representar a escovinha ou as duas escovinhas que alimentam a armadura da máquina tá é o circuito de campo né ele vem aqui do lado aumentar o tamanho dele e nós teremos aqui a alimentação ou a imposição de tensão ao circuito do campo mas vai ser uma tensão contínua é uma máquina de corrente contínua vai existir uma resistência de campo essa resistência quando percorrida aqui pela corrente de campo vai caracterizar essa queda de tensão e a outra queda de tensão vai ser caracterizada nessa indutância também percorrida pela corrente de campo né então esse circuito vai impor fluxo magnético aqui o fluxo ou imã do circuito de campo vai chegar aqui no circuito de armadura e nós teremos também o eixo da máquina que vai desenvolver torque e esse torque eletromagnético vai ser dada pela constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo vezes a própria corrente de armadura que é o que nós mostramos nessa expressão aqui a força contra a eletromotriz a gente só faltou desenhar ela está aqui vou criar um espacinho aqui para escrever a força contra a eletromotriz então a tensão dessa fontezinha aqui vai ser dada pela constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo vezes a velocidade mecânica então aqui a gente tem um circuito equivalente da máquina tendo um circuito equivalente a gente pode fazer análises por ele ou seja a gente fala equivalente significa que o que você conclui dele é a mesma coisa que você concluiria do equipamento físico real então por vezes agora nas próximas análises nós usaremos o circuitinho ao invés de usarmos as equações ou vamos intercambiar entre os dois o que for mais fácil e mais conveniente nós usaremos ok bom essa máquina é um equipamento de tração se não tiver ela é usada em modo gerador pelo mesmo modo motor ela é um equipamento de tração então mesmo também em modo gerador vale a pena a gente caracterizar o comportamento dela no eixo mecânico esse é o último tópico que eu queria abordar com vocês hoje e essa caracterização do comportamento do sistema de tração no eixo mecânico é feita pela curva torque por velocidade então vamos vamos levantar essa curva ou a expressão pelo menos para depois levantarmos a curva então para poder fazer esse desenvolvimento a gente precisa de uma expressão que de alguma forma relaciona o torque com a velocidade mecânica no caso dessa máquina pessoal não só dela como qualquer máquina de tração o desenvolvimento das expressões das características torque por velocidade ele é feito com o sistema em regime permanente permanente tá um sistema em regime permanente é um sistema que tem o seu estado energético constante ok então olhando aqui do nosso modelinho a condição de regime permanente para poder levantar a característica torque por velocidade seria conseguida quando não houvesse variação da corrente de armadura tá corrente constante tá que é o cenário onde é você não tem variação da energia no campo magnético da máquina ou seja a potência magnética é zero a energia do campo magnético do imã da máquina é constante tá então a gente vai impor essa condição para a análise que queremos fazer nesse tópico que é desenvolver a característica torque por velocidade tá todo equipamento de tração inclusive os mecânicos as máquinas a combustão interna é usam dessa premissa para o levantamento da característica torque por velocidade tá então elas são desenvolvidas em regime permanente no caso da máquina a combustão interna o pessoal coloca a máquina com velocidade constante e com abertura de borboleta constante e aí mede o torque e a velocidade que ela desenvolve naquela condição tá não é levantado com a máquina acelerando ok só frisando aqui é a condição de regime permanente bom é em regime permanente também tá só para não deixar a dúvida aqui ó também vale a mesma a mesma premissa tá para o circuito de campo a derivada da corrente de campo é zero então basicamente toda a potência que se extrai né dos do alimentador de campo fica convertida em calor na resistência da bobina de campo ok bom ainda assim existe o imã o imã só não está recebendo potência o fato o fato dele não está recebendo potência significa que ele tem o seu estado energético constante ou seja o total de linhas de campo né daquele imã está constante é isso que acontece em regime permanente não que o imã sumiu o imã existe só que não está com sua amplitude variando ok bom como a gente quer chegar numa expressão que relaciona o torque com a velocidade eu vou repetir a expressão do torque aqui ó e pra relacionar o torque com a velocidade a gente tem a gente poderia traçar a seguinte estratégia a gente observa aqui na expressão do torque que ela depende da corrente de armadura né a gente poderia então isolar a corrente de armadura aqui nessa equação porque nela existe uma relação uma relação da corrente com a velocidade mecânica por quê porque a própria força contra eletromotriz é função da velocidade mecânica ok então pegar dessa expressão isolar a corrente de armadura e aí substituir na expressão do torque que nós de alguma maneira teremos o torque relacionado com a velocidade mecânica então fazendo isso tá naquela expressão ali do circuito de armadura nós veremos que a corrente de armadura possui essa característica aqui certo então agora nós vamos substituir essa corrente na expressão do torque de onde então a gente obtém isso aqui ó ok e aí finalmente a gente consegue relacionar o torque com a velocidade a velocidade que é a expressão que é a expressão gostaríamos de de modelar né e o que que a gente observa dessa expressão pessoal essa aqui é uma equação de reta ó y igual a b menos ax tá então a característica torque por velocidade dessa máquina tá considerando que o campo é independente da armadura tá até desculpa eu não tinha comentado isso aqui é importante frisar tá toda essa característica foi desenvolvida considerando que o fluxo do circuito de campo aqui tá independente da armadura tá variáveis independente de tal forma que a gente pudesse então isolar a corrente armadura e prosseguir ao desenvolvimento nas outras duas etapas que nós fizemos tá isso inclusive tem um batiza né uma forma de uso dessa máquina a máquina de corrente contínua excitação independente excitação é a alimentação do circuito de campo a criação do imã mais forte da máquina maior intensidade tá então esse imã ele é independente do outro imã que é o imã do circuito de armadura ok e aí a gente vê que a máquina possui uma característica de torque por velocidade nesse contexto que é uma reta tá quando a gente desenhar essa característica você vai ver uma coisa assim é uma reta o b aqui é o coeficiente linear né que é onde a reta toca o eixo y e o a que é o coeficiente angular ele é negativo aqui ó nesses termos que se multiplicam constante fluxo ao quadrado fluxo ao quadrado e o ra que tá dividindo aqui são todos positivos tá então você vai ter essa expressão em colchete positivo com menos da frente aqui vai dar um resultado né no coeficiente angular menos a aqui ó negativo então uma reta né com inclinação aqui pra baixo né inclinação negativa bom existem aqui algumas variáveis que a gente pode alterar pra conseguir o controle desse torque a gente tá vendo aqui ó que é possível mexer na resistência de armadura total caso a gente faça inserção ou remoção de resistores externos à máquina tá a gente pode mexer na tensão de armadura fazer a tensão variar tal como acontece com o retificador controlado atilistor e a gente pode também mexer no fluxo do circuito de campo ele é independente mas ele não é intocável a gente pode tocar nele e mexer no valor dele tá então a gente tem esses três graus de liberdade pra controlar o torque na máquina a uma dada velocidade nós veremos isso na aula que vem é bom pessoal o meu recado hoje era só esse eu queria abrir a palavra pra vocês saber se tem alguma dúvida se vocês entenderam o recado então tá eu queria então agradecer a vocês pela presença desejar uma boa noite um bom fim de semana e aí quarta-feira a gente se vê de novo ok até mais então valeu boa noite falou boa noite falou moçada boa noite pra vocês e aí vamos lá